Olá a todos, eu hoje trago-lhes a opinião do livro Contos do Além, de Agatha Christie, um livro que me foi gentilmente cedido pela editora Aza, ao qual eu muito agradeço. E tal, aqui como o nome indica, é um livro de contos, dos meus contos escritos pela Agatha Christie. Eu não sou das pessoas que mais leia contos, que mais adoro contos, mas os da Agatha Christie têm aqui um toque sempre diferente. A escrita da Agatha Christie tem sempre muita qualidade e nota-se mesmo então aqui em contos. E estes são contos que têm aqui então uma temática mais aqui dentro. Então, aqui também, na altura tinha ficado mais curiosa aqui para tentar enquadrar aqui um bocadinho dentro do Halloween. Se eu sei, um bocadinho fora de época porque eu já li já mais aqui a meio de novembro, mas ainda assim gostei muito. Lá está, são contos que, no plano principal, as histórias têm sempre assim pequenos pormenores que nos levam aqui a suspeitar aqui assim, às vezes de um bocadinho mais ligado aqui ao subnatural ou às coisas assim mais estranhas. Não são, não são de todo, leituras assustadoras, só que me deixaram assim assustadoras no sentido de muito de subnatural. Mas ainda assim têm essa componente, essa parte que nos deixa sempre aqui assim um bocadinho mais a pensar nisto. E lá está, Agatha Christie. Nota-se perfeitamente que têm qualidade. Eu gostei muito, eu vou dar 4 estrelas. Lá está, para mim é difícil uma história de contos arrebatar completamente. Porque sinto sempre que a queria mais. Acaba por ser aqui um ponto comum em contos. Mas ainda fui brindada aqui com alguns contos com o Poirot, alguns contos com a Miss Markle e, portanto, outros completamente isolados. Portanto, sem estas personagens. Há aqui um que me deixou particularmente mais incomodada aqui com uma boneca. Portanto, aqui um bocadinho mais nessa onda. E, portanto, 4 estrelas, uma grande leitura. Agatha Christie. Eu ia dizer que nunca me desceu um livro, desceu um livro num livro que é que para mim foi muito surreal. Mas os outros que tenho lido, já lido alguns, são sempre grandes leituras. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.